O consumidor não tem pensado duas vezes na hora de abastecer. A gasolina é a escolha da maioria. A escolha praticamente unânime pela gasolina pode acabar ainda este mês. A FIP estima que o preço do álcool vai ter queda drástica com a nova safra da cana-de-açúcar, voltando a ser mais vantajoso. A explicação é simples. O etanol, que rende menos, está com preço muito próximo do combustível derivado do petróleo. Geralmente esquece do álcool, olha mesmo, mas é a gasolina que está mais em conta. Segundo a FIP, nunca esteve tão salgado. Em março, o preço do etanol correspondeu a 78,1% do valor do litro da gasolina. Esta é a maior proporção desde 2003, quando o cálculo começou a ser feito. Resultados acima de 70% tornam a gasolina mais econômica para o consumidor. Para se ter uma ideia, com a gasolina a R$ 2,89 e o etanol a R$ 2,49, a diferença é de 86%. Para que seja melhor escolher o álcool, neste caso, o preço não poderia ser maior do que R$ 2,02. Hoje, abastecer no álcool só mesmo para quem não tem opção. Se fosse a opção a gasolina, é só a gasolina. O álcool está demais. O álcool está demais. O álcool está demais.